Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês. E é o seguinte pessoal, muita gente perguntando e a gente vem explicar aqui detalhadamente num vídeo curtinho. Auxílio Brasil, veja quem vai ter direito ao pagamento retroativo em 2021 e isso é certo. Não é boato do governo, o governo já confirmou oficialmente. Antes de começar, só deixa aquele like aí, vamos explodir de like esse vídeo pra trazer a boa informação, pra que o YouTube sempre leve esse vídeo pra muita gente. Posso pedir pra você? Deixou o like aí? Então sem mais enrolações, vamos ao vídeo de hoje, fique até o final que é bem curtinho. Olha só, tá confirmado então, o Auxílio Brasil começa a ser pago dia 17 de novembro. Tá aqui, comunicado oficial do Ministério da Cidadania, ou seja, do governo. No mesmo comunicado, o governo diz o seguinte. O valor médio do programa social vai ser corrigido em 17,84% já neste mês de novembro. Isso quer dizer o que pessoal? Que não vai ter 400 reais pra todo mundo agora do mês de novembro. Você vai pegar o seu valor do Bolsa Família que você recebia aí antes da pandemia, antes do auxílio emergencial e corrigir 17,84%. É facinho a conta, basta você colocar o valor que você recebia de auxílio de Bolsa Família e colocar mais 17,84% aí nessa calculadora, que ele vai aparecer pra você qual o valor que você vai receber a mais em novembro. Mas Fernando, o governo não falou que ia ser 400 pra todo mundo no mínimo? Pois é, o governo tá contando com o ovo no da galinha. É isso mesmo, olha só o que diz o comunicado. Em dezembro, após a aprovação da PEC dos Precatórios, que é uma PEC muito polêmica e o governo já tá contando que vai aprovar, o governo federal vai pagar um complemento que garantirá a cada família até dezembro de 2022 o recebimento de pelo menos 400 reais por mês. Então não é média, é no mínimo 400 reais por mês a partir de dezembro. E quem já estava na folha de pagamento de novembro, ou seja, quem vinha recebendo já o Bolsa Família ou auxílio emergencial e que era do Bolsa Família, o governo diz que vai pagar um novo valor de forma retroativa. Então, se o seu valor com aplicação de 17,84% agora em novembro não atingir 400 reais, o governo vai pagar o complemento retroativo pra que você tenha direito a esses 400 de novembro também. Só que ele vai pagar só em dezembro. E repetindo, o governo condiciona aqui, em dezembro, após a aprovação da PEC dos Precatórios. Isso me preocupa bastante porque a PEC dos Precatórios, queira ou não, é dar um calote nas pessoas que têm dinheiro pra receber do governo de ações que ganharam contra o governo federal. Mas o governo tá contando como certa aqui a aprovação. Eu não acho justo tirar de um pra dar pra outros. Tem que dar pros dois, afinal os dois têm direito. Mas, enfim, a gente conhece, o governo já deve ter traçado essa aprovação junto com senadores, junto com os deputados. Então, pra explicar aqui simplificadamente pra vocês, vocês vão receber um reajuste de 17,84% agora em novembro. Se não atingir 400 reais, o complemento até 400 reais vai vir na folha de dezembro, como se fosse uma espécie de décimo terceiro. Então, só explicando aqui, ó, pra ficar mais fácil de você visualizar. Você que já é do Bolsa Família vai receber um reajuste de 17,84% no valor original do Bolsa Família que você recebe, tá? Não é o valor do auxílio emergencial, sem o complemento do auxílio emergencial. Depois, em dezembro, você passa a receber 400,00, fechado, e até dezembro de 2022. Fila do Bolsa Família. Quem tá na fila do Bolsa Família não vai receber nada em novembro. Segundo o governo, quem está na fila hoje vai entrar em dezembro pra receber 400 reais. Em 2022, continua recebendo os 400 reais. Novos cadastrados no Cade Único, ou seja, quem era auxílio emergencial, mas não era do Bolsa Família. Como é que fica? Por enquanto, zero, zero e zero. Tanto novembro, quanto dezembro, quanto 2022, estamos falando de 22 milhões de famílias. 22 milhões de pessoas que vão ficar sem benefício algum. E vão ter que correr atrás, vão passar um fim de ano bastante apertado, se não conseguirem emprego. E a gente sabe que tá muito difícil conseguir emprego, porque a pandemia tá passando, mas os efeitos financeiros dela, efeitos econômicos, continuam. Você que tá nessa situação aí, coloque aí embaixo o seu protesto. Cadê meu auxílio? Hashtag Cadê meu auxílio? E a gente quer saber quantas pessoas estão nessa situação. Então, espero que vocês tenham entendido. O governo garantiu o retroativo pra quem é do Bolsa Família aí, pra chegar até 400 reais. Fernando, eu ganhava mais de 400 reais antes do auxílio emergencial. Então, o governo vai garantir esse complemento também, pra que você não receba menos do que você recebia no Bolsa Família. E isso está ali na norma, na medida provisória do Auxílio Brasil. O cartão, muita gente tem perguntado. Pessoal, vazou esse cartão aqui, que a gente nem sabe se é verdadeiro ou não, se vai ser nesse formato ou não. Mas, fique tranquilo, provavelmente o governo vai pagar, já garantiu que vai pagar a partir do dia 17. Seja através do Caixa Tem, seja através do cartãozinho antigo do Bolsa Família. Não vai dar tempo de chegar o cartão pra todo mundo, pra todas as 15 milhões de famílias que recebem hoje o Bolsa Família. Então, fiquem tranquilos que o governo vai ter alguma forma de pagar, provavelmente, pelo Caixa Tem, este Auxílio Brasil. Tome cuidado com o golpe, porque não necessariamente vai ser esse cartão aqui, tá? Vazou, mas tome cuidado com o golpe, com o SMS que você possa receber, que, às vezes, não tem nada a ver com o governo, muita gente se aproveitando. Então, fique tranquilo que esse primeiro pagamento, você não precisa correr atrás do cartãozinho. E, por fim, aqui o calendário. Nício final 1, 17 de novembro, recebe o primeiro pagamento do Auxílio Brasil. Nício final 2, dia 18 de novembro. Nício final 3, 19 de novembro. Nício final 4, 22 de novembro. Nício final 5, 23 de novembro. Nício final 6, 24 de novembro. Nício final 7, 25 de novembro. Nício final 8, 26 de novembro. Nício final 9, 29 de novembro. Nício final 0, dia 30 de novembro. Assim, o primeiro calendário oficial do Auxílio Brasil. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se ainda ficaram com alguma dúvida, deixe no primeiro comentário fixado, que a gente vai responder pra você que é inscrito. Não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente vai te ajudar também. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Música Música Música